A compra do Bellator pela PFL foi boa ou ruim dependendo do ponto de vista, de quem você é. Se você, por exemplo, é um lutador em busca de um contrato, na ponta do lápis a União gerou mais datas. Porque Bellator e PFL combinados mandaram 28 cards em 2023. Em 2024 serão 32, ou seja, mais oportunidade pra quem tá chegando e também pros veteranos que querem sair do UFC, como o Derek Bronson. Acontece que o terceiro maior evento, o One Championship, tá muito mal das pernas. Acumula perdas na casa de 300 milhões de dólares desde 2021 e tá com dificuldade de atrair novos investidores. Agora com a PFL ainda maior, talvez os asiáticos não consigam competir, fiquem mais distantes e até sucumbam. Competir, que eu digo, é tanto por talento, lutadores, quanto pela atenção do público. Porque com mais de 40 UFCs por ano e 32 PFLs, fica difícil acompanhar o terceiro lugar. E aí, com o restante do mercado perdendo o campo, quem tá em busca de um contrato pode acabar com menos opções. Mas refém das duas empresas à frente. Pra aquele fã que gostaria de ver todo mundo concentrado no mesmo lugar pra acompanhar um evento só, talvez seja pior. Porque a PFL promete ser agressiva, disputar lutadores mais e mais com o UFC. Dana White é outro que certamente não adorou a ideia de ter um concorrente mais forte. Já quem não gosta tanto do UFC e quer uma alternativa vindo aí com gás, vai gostar. A rapaziada que tá hoje na PFL ganha muito mais exposição, trabalhando com o plantel do Bellator e também com estrelas do que late de Francis Engano e Jake Paul. Mas e o pessoal do Bellator? Patrício Pitbull, por exemplo, pega o vencedor de Gabriel Braga versus Jesus Pinedo, que disputam a final do GP até 66kg nessa sexta. Não me entendam errado, os dois são excelentes, jovens, talentosos. Mas pro Patrício é uma luta muito menor, é um baita passo atrás em relação à competição. Porque se o Bellator continuasse, ele enfrentaria o Aaron Pico, o wrestler de calibre olímpico. E se fosse pro UFC, Max Holloway ou Game The Snipe. Agora, ninguém, absolutamente nenhum lutador ou lutadora foi tão beneficiado por essa compra quanto a Chris Borg. É simples, a divisão feminina até 66kg do Bellator tá morta e enterrada. Foi devidamente limpa e conquistada pela brasileira. E mais, nenhuma das seis lutas que fez no Bellator foi competitiva. A Chris não perdeu um round. Se o evento continuasse, ela, de 38 anos, iria simplesmente parar ou desanimar. Que é desengano, o maior nome que o Scott Coker conseguiu trazer pra confrontá-la, sucumbiu no primeiro round. A situação era tão desoladora que ela teve que fazer duas lutas de boxe nesse meio tempo pra aumentar o nível de competição, de desafio, não deixar a peteca cair. Só que a junção com a PFL muda drasticamente a realidade da brasileira. Porque, subitamente, ela ganha duas, até três adversárias à altura, até fisicamente maiores. Falo, claro, de Larissa Pacheco, atual campeã do torneio feminino até 70kg. Kyla Harrison, bicampeã olímpica, que venceu esse mesmo torneio feminino nos dois anos anteriores. E da ex-campeã mundial de combate sambor, Marina Mohanachkina. Essa é uma russa que tá enfileirando todo mundo e enfrenta a própria Larissa na final do torneio até 66kg desse ano, na sexta. A Cris, ao que tudo indica, já vai enfrentar uma das duas no evento que emparelhará campeões do belator com campeões da PFL em fevereiro de 2024. E se vencer, aí sim resolve uma das maiores rivalidades estabelecidas no MMA com a Kyla Harrison no primeiro PPV da PFL em meados de 2024. O meu ponto é que se, aos 38 anos, a Cris passar pelas maiores Pacheco e Harrison e conquistar mais o cinturão da PFL, a gente vai ser forçado a reabrir um certo debate. Porque aí, com 29 vitórias e uma derrota nos últimos 19 anos de carreira, tendo conquistado cinturões no Invicta, Strikeforce, Belator, UFC e PFL, fica difícil negar a Cris o posto de maior de todos os tempos. Beleza, tem aí essa derrota no meio e eu, pessoalmente, tenho muita dificuldade de superar esse confronto direto com a Amanda Nunes. Porque não foi como Anderson Silva vs Israel Adesanya em que o peso do confronto direto diminui porque um estava com 44 e o outro 30 anos. Amanda tinha 31 e Cris 34, as duas estavam no auge e a luta durou 50 segundos. Sendo que não foi só uma noite, o corpo de trabalho da Amanda é igualmente impressionante. Foi a única dupla campeã do UFC simultânea defendendo ambos os cinturões. Isso tudo na primavera do MMA feminino, com seis vitórias sobre campeãs ou ex-campeãs do UFC. Só que aí entra aquele velho argumento. Júnior Cigano também nocauteou Caim Velásquez em um minuto na primeira luta. Depois, nas revanches, levou duas sapatadas históricas. Só que, infelizmente, nunca haverá esse tirateima. Amanda já parou e o relacionamento da Cris com o Dana White é azedo desde aquela época. Mas considerando todo o sucesso que a Cris teve antes e tá tendo após a única derrota em 19 anos, dá pra, no mínimo, levantar as seguintes questões. Será que não foi só uma noite ruim, uma afobação momentânea? Não seria diferente na revanche? Enfim, tô contando com o ovo na cloaca da galinha aqui. Mas o meu ponto é que a competição hoje na PFL feminina é bem mais árdua do que era no Belator. Esse fenômeno só acontece entre as mulheres, porque não tem nenhuma divisão masculina da PFL que seja tão profunda em comparação com o Belator. Zero. E se ainda assim a Cris conseguir emergir vitoriosa, seria algo absolutamente grandioso. Até inédito. É só você parar pra pensar, que homem começou a lutar profissionalmente em 2005 e em 2023 ainda tá no topo? Sendo que a Cris provavelmente será a favorita contra qualquer uma dessas três moças, todas bem mais novas. E num momento em que o UFC não tem mais o peso pena feminino, ou seja, as melhores nessa faixa, sem qualquer dúvida estão na PFL, pra onde a Cris vai. Vamos ver então como essa história termina e se a gente vai precisar revisitar a discussão sobre a maior lutadora de todos os tempos. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acham que o futuro próximo reserva pra Cris e Borges? Vocês acham que ela tem condição ainda de bater a Larissa Pacheco e a Kyla Harrison? Ela vai fazer isso em 2024 ou tá tarde, de repente é a hora das mais jovens agora? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Não deixa essa janela sem dar o like, sem clicar no joinha, por favor. É a forma de você retribuir o nosso trabalho. E não perde também a resenha de ontem que eu falei sobre Hans Akimaheve usar as leis do poder de Robert Greene pra conseguir avançar e ter oportunidades, mesmo sem lutar, às vezes mesmo sem vitórias impressionantes. Clica aqui do lado e você confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.